Olá, seja muito bem-vindo! E a iluminação tá meio ruim hoje, mas eu tô gravando à noite, eu não queria deixar passar muito tempo pra postar esse vídeo. A gente foi na Shimano Fest 2024, que tá rolando do dia 15 de agosto ao dia 18 de agosto, no Memorial da América Latina, em São Paulo. E se você gosta desse mundo do ciclismo, vale a pena conferir. Tem muita novidade com lançamentos de bike de várias marcas, tem acessórios, tem vestuário, tem ferramentas, tem suplementos, tem tudo pro mundo de bike, não só como esporte, mas também como mobilidade urbana. Tem bagageiros pra quem gosta de cicloviagem. E lá, durante a feira, você também vai ter o auditório, a diversidade, que tem muitas palestras, muitas conversas legais, que a gente conferiu lá uma sobre cicloviagem, sobre turismo de bicicleta, que foi bem legal. E é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, comenta. E se você quiser apoiar o canal, eu deixo a chave pique sempre aí embaixo. Também se você quiser se tornar membro assinante do canal, a gente tem uma categoria que é coxinha no pedal. E colaborando com R$ 7,99 todo mês, você tem alguns vídeos com antecedência, alguns vídeos exclusivos e alguns benefícios e surpresinhas por aí. Então, bora com a gente na Shimano Fest 2024. Cada cidade vai coletando carimbinho, né? São mais ou menos seis pontos de carimbinho em cada município. Depois de tudo, o mundo vai ser enviado pra gente. E aí, a gente emite o certificado de conclusão, né, pra cada ciclista. Ó, pessoal, estamos aqui no Shimano Fest, já parando aqui, ó, no circuito Serras Verdes, que é um circuito que eu vou fazer em breve. O Wilson vai fazer daqui a alguns dias. E estamos aqui com o José Augusto. E o Clodoaldo. E o Clodoaldo. E a... Aline. E a Aline, que estão falando um pouquinho do circuito. Eu achava que era um circuito mais antigo, mas não, ele é um circuito recente. Fala um pouquinho. É super recente. A idealização dele começou ali em 2020. Aí foi toda a parte de estruturação, já referenciamento, criação da imagem. E o lançamento oficial mesmo das rotas foi ano passado, né, então a gente iniciou com toda uma parte de marketing, uma campanha de marketing através do Reviva Turismo, do Governo do Estado. E aí foi quando foi o boom, né, iniciaram as inscrições, os grupos fazendo as três rotas. Então, assim, é uma satisfação muito grande da gente estar aqui na Shimano Fest 2024. Ano passado estivemos aqui também. E convidando vocês pra conhecer. Segue a gente lá nas redes sociais. Cicloturismo Serras Verdes, tanto no Facebook, Instagram, no YouTube. E venham conhecer um pouco mais sobre essas três rotas maravilhosas aqui no sul de Minas, pertinho de São Paulo, de Campinas, Vale do Paraíba. E com todas as informações, Wikiloc, Strava, My Maps, arquivos de GPX, onde ficar, onde comer, loja de bike, todas as informações estão no nosso site. Gente, vem pro Serras Verdes. Aqui, ó, o Instagram deles. Eu vou deixar depois o Instagram marcado. E o Wilson vai agora no começo de setembro. Eu que fiz todo o planejamento. E vou dizer, o site é completo. Tem todas as informações. Tem todos os pontos de apoio, de alimentação, de hospedagem. É muito completo. E vale a pena conhecer. Então vem pro sul de Minas. Se você gosta do Caminho da Fé, que é o Caminho da Fé, é o caminho que todo mundo faz. Vamos variar um pouquinho, porque tem outras cidades bem bacanas perto, com dificuldade igual e beleza, que também não deixa nem um pouco pra trás do Caminho da Fé. Então, bora lá. Vem pra falar, gente. Vem pra falar, gente. Aqui, ó, o estande do Rede Trilhas, que é uma rede que engloba todas as trilhas de cicloturismo do Brasil. É muito legal, vale a pena conferir que o Caminho da Fé tá incluso na Rede Trilhas. Música E agora a gente vai vir aqui na parte que são das grandes marcas de bicicleta. A gente quer ver as novidades e compartilhar com vocês. Então bora lá. Música 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 Com certeza! Bom, tudo bem pessoal? Tudo bem! Estamos aqui com uma bike Com duas marchas e nenhum câmbio Também tem dois tudo aqui Duas coroas, duas catraca Dois freaks Pedala aí, pedala pra trás Vem experimentar Pedala pra trás pra sentir o peso da marcha Vai, pedala mais forte Agora pedala pra frente Agora tá valendo essa coroa Pra trás tá valendo essa Quando eu tô pedalando pra frente Essa roda tá liberando Quando eu pedalo pra trás É aquela lá que tá liberando Ela tem duas marchas Chegou na subida, pedala pra trás Difícil, né? Eu mesmo tá subida? Vamos lá, filma aí, filho Vai passar uma abelha Vai, droga Com o mesmo que eu tô levando a tricô Vai passar uma barata Vai passar uma barata Vai passar uma barata Música 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 Tá, então você pode garantir a minha Já tá reservada Obrigado, eles comprou de risco Vamos fazer Ó, isso aqui eu sei É a totalidade máxima, meu filho Flash bike Vocês são pro último Nunca vou esquecer vocês Bebe da vanda Não tava fazendo nada Isso aí, ah, foi pedalando Vai passar uma barata Vai passar uma barata Oi 595 20 horas Que constante Música Música Gente, com o Joab E aí No estande da Slack Que são bolsas pra cicloviagem Ele vai mostrar um pouquinho Vai falar um pouquinho Pra quem gosta de cicloviajar Que nem a gente É uma boa pedida Vim aqui no estande Na Shimano Fest E conhecer o equipamento Exatamente Então mostra aqui pra gente O que a gente tem Então Aqui vou começar por esse aqui Que é o Rec Que normalmente a galera Que tá usando as Gravel Usa Porque você leva uma bolsa só Mais compacta Mas você pode usar na MTB também A gente tem esse rack aqui Bem diferente, né? Bem diferente Então você consegue colocar Três bolsas E você vai ter mais espaço Pra carregar mais coisas Não precisa de furação na bike Que interessante Isso é legal É tudo preso com fita Tudo com parafuso Já vem com a fita Já vem com a chavinha Pra você mexer As bolsas começam com 8 litros 12 litros Essa daqui é a maior Não é a maior Mas é a de 15 litros E tem a de 20 litros É, é, é Tudo bom? Tudo bom? E aí tem os suportes Que você pode colocar no garfo também Inclusive esse aqui Vou mostrar que tem um aparadorzinho aqui embaixo Então a bolsa não vai descer Ah, legal, legal Que às vezes você tem que esmagar muito a bolsa aqui Pra ela não descer E não entrar aqui no meio do fita do lado de lá no freio Então aqui ela tem esse sisteminha aqui, ó Que ele vai segurar a bolsa pra ela não descer Que legal E aqui o mesmo procedimento Você pode colocar de 8 litros, de 12 litros, de 15 litros Ah, que legal Pra carregar A de guidão A de guidão É o mesmo suporte aqui, ó Tá vendo? Ai, que legal Mas você pode colocar aqui na frente Tá E coloca a sua bolsa aqui Aí também você escolhe o tamanho O ideal aqui é não ser uma muito grande Pra não atrapalhar a sua mão aqui Senão ela vai acabar pegando E se não tiver os cabos aqui Tem bike que hoje em dia é tudo interno Você pode descer ela mais pra cá E essa bolsa vai ficar aqui na parte da frente E essa daqui que é Tá, mas não tem o... É mais simples, né? É, é mais simples, não tem o suporte Mas ela é mais fácil de tirar O pessoal que tá andando com as gravel bike Tá usando bastante E ela é impermeável Sim, olha que legal Você pode... Aqui eu tenho umas coisas minhas aqui Mas você fecha o zíper Faz aqui, ó Então a água da chuva bate Não para no zíper Sim E você mantém as suas roupas Ou os utensílios que você levar aqui secos, né? Não, olha que legal Ele tá fazendo propaganda de algo que ele usa Porque essa aqui é a bicicleta dele, ó É, essa minha bike aqui, ó Já tá aqui com suporte, tudo direitinho Exato Hoje tá levinho Porque eu tô perto de casa Mas eu uso a maioria deles aqui Que legal Dependendo do tamanho da cicloviagem, né? Que legal E as cargas Oi Essa aqui, ó É uma bike da nossa amiga Natasha Que ela é... Como a gente Ela também é cicloviajante Ela veio de mais longe Ela veio de Tabaté Então ela tá com todas as coisas dela Toda a casa A casa dela tá aqui Essa é a casa dela Que legal Então vou pegar aqui o contato da Slack Slack, procura a gente aí no Instagram Já tem a venda na internet Que legal Não tem o fio É um fio A gente vai ver aqui, ó Divulgar pro pessoal Tipo A gente tá bem na entrada Todo mundo vai entrar por ali É E já vai chegar aqui, ó Chegando na Shimano Fest Você já chega aqui no estande da Slack Vai chegar na Slack Pode testar Aqui, ó Galo de propaganda Aí, ó E aí vocês vêm aqui e vão conhecer o Joab Ele tem muita história de cicloviagem Ele faz muita coisa legal Então vale a pena vir aqui conhecer ele Obrigada E essa foi a Shimano Fest 2024 Um pouquinho do que a gente aproveitou por lá Espero que vocês tenham gostado Se vocês forem, me contem o que vocês mais gostaram E já ansiosa Para a Shimano Fest 2025 Para a gente ver as novidades Que vão surgir por aí E os bate-papos E tudo do mundo da bike Então até a próxima